Cheguei, daquele jeito papai É Felipão do Piseiro Pouso no aeroporto do meu coração Fez o maior sucesso no meu paredão É novinha é, é safatinha é, é gostosinha é, meu esqueminha é É, colo o rabetão, e uso o rabetão, decolo o rabetão Meu esqueminha é um avião Bota no paredão pra tu ver Estourou papai É Felipão do Piseiro Pouso no aeroporto do meu coração Fez o maior sucesso no meu paredão É novinha é, é safatinha é, é gostosinha é, meu esqueminha é É, colo o rabetão, e uso o rabetão, decolo o rabetão E uso o rabetão, decolo o rabetão Daquele jeito E uso o rabetão, decolo o rabetão Meu esqueminha é um avião Alô, Gustavo, gravações É mais uma que estourou Papai É Felipão do Piseiro Som de paredão Daquele jeito, papai É Felipão do Piseiro Me chamou no WhatsApp Querendo se envolver E ela tá doida pra quicar Bota a raba pra mexer Então me diz novinha A posição que vai querer Empina pro Felipão Que o pancadão vai te bater Chama que o pai tá um Daquele jeito, papai É Felipão do Piseiro Me chamou no WhatsApp Querendo se envolver E ela tá doida pra quicar Bota a raba pra mexer Então me diz novinha A posição que vai querer Empina pro Felipão Que o pancadão vai te bater Bota a raba pra mexer Alô, Degres Produções Cheirinho de sucesso Papai É Felipão do Piseiro Chama na bota e vem pra pista Daquele jeito, papai É Felipão do Piseiro Não tô nem aí pro que os outros vão falar Tô solteiro sim, respeita a porra Tô solteiro é só bailão Tô solteiro é só bailão Tô solteiro é só bailão Não tem melhor gelo pra botar no seu copão Tô solteiro é só bailão Tô solteiro é só bailão Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não tô nem aí se tu gelou meu coração Não tem melhor gelo pra botar no seu copão Tô solteiro é só bailão Tô solteiro é só bailão Me perdeu quando você azarou minha assultação Tô solteiro é só bailão Tô solteiro é só bailão Me perdeu quando você azarou minha assultação Solteiro sim, sozinho jamais Chama que nós vai É Felipão do Piseiro Não tô nem aí pro que os outros vão falar Tô solteiro sim, respeita a porra Não tô nem aí pro que os outros vão falar Tô solteiro sim, respeita a porra Tô solteiro, é só bailão Tô solteiro, é só bailão Não tem melhor gelo pra botar no seu copão Tô solteiro, é só bailão Não tô nem aí se tujelou meu coração Não tô nem aí se tujelou meu coração Não tem melhor gelo pra botar no seu copão Tô solteiro, é só bailão Me perdeu quando você azarou minha assutação Tô solteiro, é só bailão Me perdeu quando você azarou minha assultação Bota no paredão pra tu ver É mais uma que estourou É Felipão do Piseiro Daquele jeito Volta rapariga Que o pai tá on É Felipão do Piseiro Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil Pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A mula é até gostosa, ela é profissar demais Ela vai me seduzindo, rebola e senta pro pai E ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente, mexe até com a minha mente Com ela é chapa quente Volta rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais Que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Tudo que vai, tudo que vai um dia volta Tudo que vai um dia volta Daquele jeito papá É Felipão do Piseiro Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil Pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A mula é até gostosa Ela é profissar demais Ela vai me seduzindo, rebola e senta pro pai E ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente Mexe até com a minha mente Com ela é chapa quente Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu delirio, fico louco Você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu delirio, fico louco Você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Alô, Vitinho, imperador Essa é mais uma que estourou, papai Daquele jeito É Felipão do Piseiro Felipão do Piseiro Felipão do Piseiro